De manhã cedo, canoa no rio, dessa vez com o destino Amor Pará, são 84 quilômetros percorridos em 8 horas. As placas de navegação ficam mais precisas, tornando a viagem mais segura. Mas por pouco tempo. De repente, o vento para. A calmaria toma conta do rio. Não houve sequer um cantar de pássaros. Um vento frio corta o rio de lado a lado. O dia vira noite. As primeiras gotas de chuva levantam a poeira adormecida, trazendo o cheiro da chuva. No horizonte, podemos ver as nuvens se aproximando rapidamente. Elas vêm girando. Se atropelando. Lançando raios por todos os lados. Um balé mágico. O rio, antes calmo, se transforma em mar revolto. As suas águas se levantam em ondas. Os canoeiros conhecem bem o velho Chico e o perigo do vento norte. Rapidamente arremessam sem pena o barco à margem. Amarrando-o em raízes o mais rápido possível. Um fenômeno que aqui os nativos chamam de queda de barrancos, arremessam animais ribeirinhos para dentro do rio que morrem afogados em suas águas turbulentas. Nós paremos porque quando bate o norte o velho Chico fica muito furioso. E aí a lancha não aguenta, né? E se nós arriscar é perigoso afundar. Perto do pilão arcado, lá afundou a canoa, né? E aí se nós encostássemos a lancha numa barreira alta, aí era perigoso cair dentro da lancha e afundar. Se o vento parar mais um pouco, aí nós vamos seguir viagem. Se não parar, é o jeito de nós ficarmos por aqui mesmo. E do mesmo jeito que surgiu, de repente, a tempestade vai embora. Quem navega por aqui não consegue ir embora sem comemorar, sem festejar a beleza. No final da tarde, garças, mergulhões e marrecos se misturam. Beleza rara, beleza bruta. Perto de Paratinga, perigo. Nos perdemos ao entrar num braço errado do rio. Anoitecia e a canoa não estava preparada para a navegação noturna. A preocupação tomou conta dos canoeiros. Sem luz e comunicação, tivemos que ancorar em frente a uma ilha. Horas depois, ribeirinhos vieram ao nosso socorro. Mas não antes de registrarmos o nosso primeiro pôr do sol no rio. Por volta das 10 horas da noite, desembarcamos os equipamentos na Fazenda Barro com a ajuda de lanternas de celulares. E de madrugada, estávamos na pousada de Paratinga.